Estudantes do Ensino Médio de Arasatuba participaram de um concurso musical organizado pelo Estado com o tema Vozes pela Igualdade de Gênero. E o resultado disso, gente, foi bem interessante, porque todos conseguiram refletir sobre o papel da mulher na sociedade. Vamos conferir comigo? Vamos lá, para a matéria. Igualdade impede igualdade em todos os lugares. Nós estamos em uma escola estadual de Arasatuba para conhecer uma galera que, por meio do rap, tem uma mensagem super bacana para passar. A lição é sobre igualdade. Todos temos voz, voto pelas mulheres, vai representar nós. O que define o que ganhamos não é gênero nem corpo. Competência ou habilidade, seja lá o que for. O que mais me deixa triste é a mulher defender o pensamento machista mesmo sem perceber. O trabalho é fruto de um concurso musical realizado pelo Estado com o tema Vozes pela Igualdade de Gênero. Sob a supervisão da professora Ana, que ministra aulas de português, os alunos discutiram o tema até criarem a música. É a arte possibilitando que as pessoas reflitam e tomem consciência do papel da mulher na sociedade. A arte é um meio de comunicação muito forte, principalmente para os jovens. Eles estão muito ligados em música e esse trabalho veio bem a calhar para nós. A melodia seria em qual mais o aluno se identificasse. Então eles se identificam mais com isso e fizeram o rap. Para entrar nesse clima de reflexão, montamos mais uma roda de debates. E os adolescentes não se intimidaram. Todos quiseram contribuir de alguma forma, elencando os pontos mais importantes durante as discussões em sala de aula, como preconceito, respeito e mudança de postura. Eu não olho para mim como uma pessoa preconceituosa, mas na prática, mesmo sem querer, às vezes a gente faz, não é por maldade, é porque, pela sociedade, pelo que a gente aprendeu, a gente está... Pela cultura mesmo. É, a gente está em reconstrução sobre isso. Alguns comentários, sim, na família, que são, tipo, minha avó, que ela é mais velha, ela tem aquele negócio que, vamos supor, que o homem que tem que trabalhar, o homem tem que sustentar a casa. Isso já é de um tempo mais... Do século passado, dos séculos antigos e tudo mais. Eu acho que o povo, tipo, eles não evoluem. Várias coisas evoluíram e hoje em dia o povo não está evoluindo. E tem que ter essa igualdade também no mercado de trabalho, né? Sim, no mercado de trabalho também. Começar pelo salário. Pelo salário. Muitas vezes a mulher exerce mesmo o trabalho que o homem, só que ganha menos, pelo fato de não ser homem. Muitos tabus foram superados e os meninos também mostraram que, da parte deles, lições valiosas vão permanecer. Quando se trata sobre a igualdade do homem e da mulher, é sempre importante a gente frisar em todos os pontos, porque são muitos pontos que a mulher é rebaixada só pelo fato de ela ser mulher ou do fato de ela ser mais frágil. Mas isso não acontece. Tem muita mulher que tem a mesma capacidade de homem. Não, na verdade, todas as mulheres têm a mesma capacidade que o homem. O machismo está presente em todas as partes, em todo lugar. E é importante para o homem entender isso, porque a gente sabe que a mulher também, às vezes, tem preconceito, mas ela sofre mais quando o preconceito vem da parte do homem. Importante para o homem, principalmente, e para a mulher também, porque tem muita mulher machista. E a gente tem que acabar com esse pensamento. Poder mostrar para o povo que é preciso igualdade nos dias de hoje, onde a gente está todo mundo conectado, todo mundo junto. não ter igualdade acaba acabando com qualquer relação. Tipo, você está lá, você está junto com aquela sociedade, mas você está meio excluído por ser mulher, por exemplo. Você é mulher e está excluído ali. Você é chantageada, você tem aquelas cantadas machistas, tudo mais assim. Aí elas sofrem bastante com isso. O diretor da instituição de ensino fez questão de se juntar ao grupo. Valorizar os debates entre os jovens é melhorar a educação e a cultura de um povo. Essa discussão é importante ser trazida para a escola, porque como a gente percebe que a igualdade de gênero, ela já acontece nas leis. Porém, na prática do dia a dia, a gente vê ainda muito preconceito em relação à mulher. Então, a escola é um lugar privilegiado, para que isso venha a ser discutido dentro de sala de aula, mediado pelo professor, para que aconteça verdadeiramente a conscientização e a mudança de postura. Porque é aqui na escola que nós estamos formando aqueles que vão estar logo na sociedade com uma postura diferente, para que isso verdadeiramente mude. O resultado final do trabalho rendeu um clipe que os estudantes gravaram no centro da cidade. Independentemente de qualquer concurso, o objetivo maior foi alcançado, passar a mensagem de igualdade. Mulher é como a gente Quero igualdade Transparência e verdade Acabar com esses covardes Lembra as correntes e liberdade Eu quero igualdade Eu quero igualdade